E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel K10 trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje tem o jogo mais esperado aí da Champions League da edição atual, né? Que é a semifinal da Champions League entre Manchester City e PSG, o jogo de volta. O jogo de ida foi 2x1 no Manchester City lá no Parque dos Príncipes, né? Fora de casa, acabou vencendo por 2x1 com gols de De Bruyne e Mahrez. E pelo lado do PSG, quem acabou marcando foi o Marquinhos, né? Inclusive o Marquinhos, acho que foi o terceiro jogador apenas, só. A fazer gols na esporta e na semifinal. Mais de uma edição, né? De Champions League, que foi na temporada passada e nessa temporada também. Marquinhos aí sendo muito decisivo, mano. Em jogos importantes, né? Pela Champions League, inclusive. Galera, hoje aí, mano, é o jogo. É o dia, é o Ney Day, né? Pra muitas pessoas. Outras pessoas estão falando que é zika pro Neymar não falar Ney Day, né? Mas hoje, querendo ou não, para o Brasil é Ney Day, né? Mas pra mim não, cara. Pra mim não. Por mais que eu goste muito do Neymar, né? Eu torço pro Neymar na Champions League. Mas, hoje, eu tô com o De Bruyne. Hoje eu tô com o Manchester City, né? Porque, além de torcer pro Barcelona, eu tenho um pouco de simpatia com o Manchester City também, né? Eu gosto muito do Manchester City. Desde a época lá de 2014, justamente por causa do PES, eu comecei a gostar, né? A ter essa simpatia pelo Manchester City. Então, hoje eu vou torcer para o Manchester City, tá? Sou o hashtag De Bruyne Day, mano. Bom, como que eu vejo a minha visão pra esse jogo de hoje, mano, é que vai dar a City de novo, tá? Eu acho que o City vem muito forte. Entrou no psicológico do PSG, depois do primeiro gol, né? Lá no Parque dos Príncipes. Eu acho, sim, que foi uma falha do Keelonar, foi no primeiro gol. Mas, assim, antes de tudo, foi uma falha incrível da zaga, né? Que poderia ter deixado aquela bola do De Bruyne ter entrado, mano. E aquilo desencadeou o Manchester City para o jogo. Porque, até então, no primeiro tempo, só dava PSG. PSG o tempo todo, né? O Manchester City estava sufocado, não conseguia furar a defesa, não conseguia fazer nenhuma jogada de efeito. Até que o PSG, então, decidiu ceder, né? Com aquela falha do gol, do primeiro gol, da zaga, tanto da zaga quanto do Keelonar, eu achei que foi mais falha da zaga do que do Keelonar, né? Mas, enfim. E teve aquele segundo gol besta também, que, na minha opinião, foi muito besta. Aquela barreira, né? Ter aberto justo ali. E foi muito na cagada também aquela bola ter passado justo no buraco certinho, mano. O único buraco que tinha na barreira, a bola passou, né? E o Yad Mahrez foi muito feliz ali, mano. E eu não vejo um jogo muito diferente para hoje, não, galera. Eu acho que, tipo, o PSG é muito forte. Sim, tem um elenco muito bom. Mas, eu acho que eles dependem muito do Mbappé e do Neymar. E tem essa questão também, eu vou falar agora que é do Mbappé. O Mbappé, não tenho certeza se ele vai estar 100% para o jogo de hoje, né? Ele pode até jogar, mas eu acho que ele não vai começar a destitular. E se começar a destitular, não vai estar 100% de qualquer jeito, porque ele teve uma lesão, né? Acabou sofrendo uma lesão no último jogo aí. Não sei se foi no último jogo da França ou se foi antes, mas ele acabou tendo uma lesão e pode ficar de fora no jogo de hoje ou no banco, não sei, mas 100% ele não está, né? Você tem certeza. Vai influenciar muito aí no jogo do PSG, que depende muito deles dois no ataque. De Maria e Neymar, eu acho que podem sim resolver esse jogo junto, mas, cara, do outro lado tem o Manchester City de Guardiola. Tem um poderosíssimo time que tem uma cabeça, né? Tem uma mentalidade enorme dentro de campo. Os caras, mano, são inteligentíssimos, tá ligado? O Pepe treina muito bem os caras para isso. Eu consigo ver essa diferença entre o Manchester City e qualquer outro time, mano. O Manchester City tem, cara, todos os jogadores, eles têm uma tomada de decisão muito boa, né? Em questão de passe, finalização, marcação. Então, cara, o Manchester City, para mim, eu acho que é, sim, o melhor time do mundo na atualidade, tá? É claro que se pega de frente com o Bayern hoje, eu não sei, talvez, daria o Bayern com certeza, mas, tipo, na minha visão, assim, de jogo, o Manchester City, sei lá, mano, os caras são muito inteligentes, tá? São muito inteligentes mesmo. Eu acho que o Manchester City e o Bayern estão lado a lado, lado a lado, né? Para mim, os dois times estão no mesmo nível, né? O que fez o PSG ganhar do Bayern foi justamente a individualidade, cara, porque, mano, o Neymar, o Mbappé em campo faz muita diferença, cara. Você querendo ou não, se você não pode contar com o coletivo, conta com o individual, foi o que aconteceu lá entre o PSG e o Bayern de Munique, né? Bom, agora voltando para o Manchester City, mano, o cara que faz diferença agora é o De Bruyne, o cara que comanda o time, mano. Esse, sim, joga muito, inclusive, está sujeito, né, a ganhar uma bola de ouro, aí, mano, se ganhar a Champions League, cara, com certeza vai ser um de grandes nomes aí, né, entre os três para estar ganhando o prêmio de melhor do mundo. Ih, mano, muita justiça, tá ligado? Com todo o mérito dele aí, que ele está jogando muito, né? Ele é o motorzinho do time. Então, eu acho, cara, na minha opinião, que dando o meu palpite, eu acho que vai ser um a um, né? Já até vou treinar no bolão do grupo, eu acho que vai ser um a um esse jogo da City, para classificação. Você aí que está assistindo o vídeo, você é hashtag NeyDay o hashtag TheBruinDay. Deixem nos comentários, beleza? Deixem nos comentários para os seus palpites também. E é muito importante para a gente estar discutindo sobre esse jogo aí e vamos ver quem vai acertar aí. Não quero ver o comentário editado, hein? Não quero ver. Mas o meu papel de palpite para esse jogo é um a um. Os gols, talvez do Neymar, um do Neymar, e do outro lado, Bernardo Silva, vai. Vou chutar o cara que não está fazendo muito gols ultimamente, mas eu vou chutar Bernardo Silva. E é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre o jogo de hoje. espero que vocês curtam esse tipo de vídeo e amanhã eu faço sobre o Chelsea e o Real Madrid também, beleza? Mas é isso. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON